Olá pessoal, vamos começar então? Hoje é o terceiro dia já. Bom, então é o seguinte, é hora de começar hoje o seminário com o professor Carlos Pinheiro. Então, o Carlos Pinheiro estudou mestrado e doutorado na... Aliás, mestrado na Fluminense, doutorado na UFRJ, fez pós-doutorado no Canadá e nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor da UNILA. Sabe o que é o NILA? Universidade Latino-Americana, né? NILA era assim. Ah, é. Então, em Foz do Iguaçu é a universidade para os latinos-americanos, brasileiros, argentinos, latino-americanos em geral, tá? Então, ele trabalha com gravitação e há uns três anos atrás ele veio aqui, né? A gente organizou junto aqui a Guiga Internacional, o School de Gravitação e Cosmologia, tá? Então, já está vindo aqui, eu acho que dá quase três horas, né, cara? Hã? Vai aparecer aqui, né? Eu não sei, é por aí. Bom, ok, tá? Então, professor Carlos aí, para andar com vocês. Tá, tá. É uma hora mesmo que eu tenho? Não, para mim, cara. 45 é uma hora. Não, 45 também é sacanagem, o professor derrubou três horas. São 14h50. Pelo menos uma hora, professor. Professor, o princípio da academia é que nem todo mundo é igual. Todo mundo é igual na biografia. Mas não precisa que tenha alguém, mas não precisa que tenha alguém que eu quis ir. Vamos lá. Vamos lá, eu vou tentar fazer o que eu puder, em pouco tempo. Eu vou contar que eu tenho uma hora. Ok? Uma hora. 14h50 no meio. 14h50 no meio. É, com o governo de Roberto. Bom, manda a prática que a gente agradeça as pessoas que foram convidadas. Então, eu tenho que agradecer sim o Roberto, o Hulk, o Donói, o Instituto de Física daqui da UFMT. Porque eu sei o quão difícil é organizar isso sim. Eu tenho uma experiência baixa com isso. Eu sei que é difícil dinheiro organizar. Eu sei o quão é difícil de falar grande, não sei quem é cápsula, né, papé de cláfio, papemático, né, e vai. E os alunos estão... Eu tenho que ter muito respeito nisso. Porque isso envolve dinheiro para hotel. Olha quantos visitantes estão aqui. Hotel, comida, transporte de avião, porque ninguém é doido de vir de ônibus, né. Então é muita grana numa simples escola desse porte, né. Uma escola importante para a região do Oeste, mas de dimensões medianas. E num evento de dimensão mediana é muito gasto. Então, por isso, o meu respeito aos colegas do Mato Grosso e obrigado pelo convite mais de uma vez em vir aqui. A segunda coisa é fazer uma pequena propaganda. Eu convido vocês a olharem isso aqui. Para dar uma olhada, né. Porque a sexta escola está em andamento. Arrompei-se, tem todas as informações lá. Vem gente que quando é campo vem gravital, fósforo, no aluno, tarólogo. O que você imagina, né, né. E a ideia é misturar as diferentes áreas da física exatamente para que não se criem feudos dentro de uma escola desse porte, como existe atualmente na questão mundial. Atualmente o que se vê é física de street theory, física de luco populado, física de astrofísica, encontro de física sobre astrofísica, sobre luco populado, sobre street theory, e por aí vai. Não, essa escola é diferente das demais. Nenhuma escola tem esse padrão no Brasil, porque eu faço questão de misturar físicos de diferentes áreas, de diferentes perfis, para misturar, para saber quem está fazendo o que, onde. Essa é a proposta. Então dá uma olhada nisso para ver. Em física, a ideia de pontos da gravitação é longa, vem de longo tempo, vem de longa data, porque muita gente está tentando, e existem vários caminhos por isso que falam em quantizar a gravitação. A ideia certamente é inspirada em eletromagnetismo, né. Porque no eletromagnetismo, por exemplo, a gente sabe que quando a gente tem a onda eletromagnética, né, a onda eletromagnética, isso aqui é o fóton, em ordem zero de aeroportável. Quando eu cotizo, de fato, a teoria, o que eu optei é o caso de uma partícula de um ânimo. Representante do campo, que é o fóton. Análogamente, eu tenho ondas gravitacionais, é em princípio. Ondas gravitacionais, é em princípio. E quando, de fato, eu aplico toda a tecnologia do processo de quantização para esta coisa, que é clássica, eu devo obter o gráfico. E no princípio da dualidade, ondas gravitacionais e gráfico são a mesma coisa, em ordem zero de aeroportável. O altromagnetismo é o campo, que é a sua partícula representante, quando quantizado o campo, que é o fóton. É o fóton. A ideia, se você quiser, muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu fiz um pequeno trabalho, que a ideia era ver exatamente a interação entre esse cara e esse cara, para ver se eu teria ou não geração de massa, por exemplo. Por exemplo, eu posso partir de eletromagnetismo simples, e tentar analisar essa teoria aí, por exemplo, de um corpo distratônico, e encontrar o propagador dessa teoria. Isso é a deletromagnetismo. Eu vou tentar fazer conta, eu devo encontrar o propagador do foco, com alguma coisa do tipo etano-k2. K2 é o polo do propagador. O propagador, os colegas da física de matéria só, da física de matéria conversada, costumam chamar de função de correlação. Os físicos da área de cantos chamam de propagador, e os colegas de matemática chamam de função de correlação. Tudo é de matemática. Se você quiser, você pode fazer a mesma tecnologia, mas considerando, por exemplo, a possibilidade de ter massa de forma. Vai fazer o mesmo cálculo, com toda a tecnologia, dependendo de onde você vai, se você vai fazer uma apontação cronômica, se você vai fazer uma apontação fíntegra, se você vai fazer uma apontação diretamente usando operadores de correlação físico. Tem várias técnicas de se fazer um processo de apontação. Essa é uma teoria que é que eu acho que vai chamar de teorístico próprio. Isso tem um aspecto negativo, que é o fato dessa teoria não ser invaria de Geige. Porque o termo de massa quebra em várias de Geige. Se eu pegar, por exemplo, o E-x campos e tentar escrever em termos dos alunos, e tentar verificar, por exemplo, uma transformada do tipo A vai ir a lua, tal que a lua igual a A, mais uma derivada igual a ser solado. Esse termo aqui que é uma invariência de Geige. E a invariência de Geige é fundamental em teoria de Campos. Em teoria de Campos, quando tratada o eletromagnetismo, é uma teoria de Geige. E aquele termo lá, o segundo termo, quebra esse aspecto da teoria de lua igual a ser tal e mantém a invariação de Geige. Esse termo é invariação de Geige. Mas esse não. bom, mas eu posso seguir outro caminho. Eu posso, por exemplo, considerar meu eletromagnetismo, mas eu posso, por exemplo, considerar a seguinte coisa. Um termo muito longo aqui. Eu posso considerar esse termo muito longo aqui que vai fazer toda a tecnologia que eu conheço das teorias de Campos padrão. Quantizar uma teoria com este formato, com este aspecto. Quando eu refaço essa conta, fantasticamente o que eu vejo é que eu vou obter sim uma coisa muito semelhante para o propagador do foto que eu tinha aí, isso é π, eta, mini, sobre K2. Mas agora eu vou obter uma coisa do tipo do propagador com a função de coordenação π, eta, K2. Tem um parâmetro aqui qualquer, que não necessariamente é massa, mas ele se reflete aqui. Aparece um ponto no propagador advindo de um termo com um aspecto puramente topológico. E esse termo na literatura é considerado de Tchessheimus. Tchessheimus. Existe uma sequência de termos de Tchessheimus na literatura. Esses termos, você pode ver que não tem uma característica explícita da neta, mas o interessante é que quando eu vou procurar quantizar uma formiga dessa, eu obtenho um fogo do propagador. E se eu tirar as equações de movimento, vocês vão ver que o eletromagnetismo que a gente conhece padrão em 2 mais 1 dimensões, por exemplo, aqui eu tenho 3 dimensões, isso também me dá para que me dê mais 1. X, Y, que eu não me dê. Em 2 mais 1 dimensão, o foto adquire massa. E a massa é oriunda tão simplesmente desse termo que até então não tinha nada, era apenas um parâmetro, isso já está aqui no ponto do propagador. E isso é a massa para o fóton gerada de tal forma que a invariança de Gates permanece aqui. Eu agora tenho uma teoria. É invariante de Gates. O fóton tem massa, não obstante, a interação é de cortar o fóton. Porque o alcance da tua partícula é o universo da massa. E o caso aqui é o único. Eu tenho uma teoria agora com o fóton que é massiva, a interação de curto alcance, mas a invariança está mantida de Gates e este termo foi o responsável pela geração de massa tão forte. toda essa teoria aqui, diferentemente desta, está bem comportada, porque esta aqui é a queda da invariança de Gates e é esquícita. Esta não. A invariança de Gates está mantida, o fóton existe massivo, o fóton também aqui é massivo, mas aqui a massa foi colocada à mão, troca, calcula a evação por vento aqui, calcula a evação por vento aqui, aqui está tudo uma beleza, aqui está ruim. Jackson explora essa possibilidade do fóton ter massa. O que isso tem a ver com gravitação? E aí é o seguinte, é que eu posso analogamente a essa teoria aqui, por exemplo, ou a essa, eu posso escrever uma teoria, por exemplo, assim para a gravitação. eu posso pegar a gravitação escrita por um objeto que está um alvo aqui, um r, um r, um r, um g. Essa é a gravitação que se apresentou em um momento nos vídeos de relatividade geral. Nova eu coloco aqui porque esse alvo pode ser mais ou pode ser menos, na verdade eu posso até colocar aqui um, um, dois capatóis, dois capatóis, onde isso aqui é a constante mitoniana, constante gravitacional, o escalar de curvatura, determinante que esse alvo tem um jogo de sinal que pode ser mais ou pode ser menos, que isso só vai se decidir na hora que eu vou fazer a análise da teoria. A teoria tem que ser, tem que satisfazer certos requisitos a minha teoria de gravitação. Geralmente uma teoria de gravitação ou uma teoria de contos padrão boa, ela tem que satisfazer alguns requisitos. E os requisitos geralmente são, eu gostaria que a minha teoria fosse unitária, eu gostaria que cada um desses conceitos. Eu gostaria que a teoria fosse reanormalizável, eu gostaria que a teoria fosse local, eu gostaria que a teoria fosse causal, eu gostaria que a teoria tivesse uma evidência experimental, observacional, detectada de preferência. Eu posso fazer toda a análise de quântica dessa teoria aqui, considerando, por exemplo, vários caminhos. Eu posso pensar a tentar estudar a reflexão quântica via streamfield. É um caminho. Tem vários amigos que estão procedendo por esse caminho. Existe uma comunidade isolada do mundo fazendo isso. tem outros colegas que estão estudando loop.grat. É outra comunidade isolada do mundo que é para o outro. E tem os filhos bastardos que são aqueles que começaram a fazer gravitação quântica, que são aqueles que começaram a fazer um estudo da gravitação quântica baseado na linearização da elétrica. e eu pego do meu genúmulo que é o campo que escreve classicamente a gravitação e escrevo esse cara num espaço plano mais uma percrivação. E isso intuitivamente pode ser pensado como válido porque eu posso imaginar uma esfera um poço de bola que é a esfera a esfera. Pega um plano tangente e a esfera dá um peteleco no plano tangente e esse cara aqui a minha preocupação vai ser o meu gamengui que quando eu vou proceder a quantização esse cara aqui transformar-se a no operador de campo e aí não vocês que quantização seguem a receita de outro padrão ou quantização canônica ou perfilhica ou uso de inversão de operadores e por aí vai. Existem vários caminhos que levam o senhor e vão existir vários caminhos para quantizar a gravitação. Bom e o que acontece agora se eu boto por exemplo eu boto por exemplo vou apertar um gráfico com foto Mostra para interagir fóton e gráviton Certamente vai haver troca de partícula virtual Sai gráviton Entra gráviton Entra fóton Sai fóton Neste processo de interação fóton e gráviton Eu tenho esse vértice Eu tenho esse vértice A pergunta é Será que se eu botar um fóton para interagir com o gráviton Fóton para adquirir massa Porque veja bem Quando eu coloquei a massa à mão A doc Ele não presta por vários motivos O papel que o gage desempenha Na teoria de campos É o papel de um sistema de coordenadas desempenha Na relatividade geral Se a teoria é invaliante de gage É ótimo Porque eu posso fixar o gage e fazer a teoria de gage que eu quiser Da mesma forma Se a teoria é invaliante por transformações de coordenadas É ótimo Porque é exatamente pela invaliância Que eu posso fixar o sistema de coordenadas e fazer conta Então o papel do que o gage desempenha na teoria de campos É o papel do sistema de coordenadas desempenha Na relatividade geral Em princípio Ou o papel que a transformação de gage Desempenha na física patrônica de gage Só que A questão é entender o gage E como fazer a escolha de gage Porque tem que entender claramente Qual é a matemática que está por trás Tem que entender variedade Tem que entender que os campos de gage vivem fibrados Que portanto Esses campos de gage em geral São conexões Que vivem Num mundo chamado fibrado Nessa teoria O Foto tem massa Porque eu pus a mão Nessa teoria O Foto tem massa Não porque eu pus a mão Mas porque ele adquiriu massa Devido às propriedades Que envolvem esse termo Por esse termo ser um termo topológico Então a massa é gerada topologicamente E o Foto adquire massa Diferente portanto Essa situação Radicalmente dessa Agora suponha Que eu simplesmente Tenho a gravitação Que pode estar Em quatro dimensões Que pode estar Em três dimensões Electromagnetismo ídem Eu tenho um electromagnetismo Que pode estar em quatro dimensões Ou em três dimensões E eu posso construir Uma sequência de teorias Em dimensões ímpares Porque os termos de Tchers-Synos Só sobrevivem em dimensões ímpares Os termos que se liam de Tchers-Synos Em dimensões pares É coincidindo a literatura Como o termo de Potriaguin E a gente pode mostrar Que o termo de Potriaguin Na verdade É equivalente a um termo de superfície E quando integrado Não contribui para chongas Nenhuma dentro da teoria Porque todo o termo de Potriaguin Que se presta É equivalente a um termo de superfície Todo o termo de Tchers-Synos Que se presta Gera massa Quando acoplado com a teoria Por exemplo Se você pegar essa teoria aqui Em três dimensões Ah, está em três dimensões Você vai ver que não tem nada Em três dimensões Eu tenho de chance Que não tem nada Você não pode tirar nenhuma informação Isso aqui em três dimensões Mas quando você acopla Esse cara aqui Com o análogo Deste cara aqui Que poderia ser Por exemplo Isso aqui Eu vou acoplar Por exemplo Esse cara aqui Com isso aqui Éxon, mi, mi, alfa Está aqui Digamos que eu Pegue o representante da gravitação Um gama De gama Mi, mi, alfa Lambda, lambda Beta, beta Ok Esse cara aqui É o análogo disco Do eletromagnetismo Portanto esse objeto aqui Da relatividade geral É o análogo Desse objeto aqui Nesse caso E aí tem uma Rúmula de instrução Se quem representa A conexão Na relatividade geral Se é esse cara aqui Ou poderia pensar Até de uma maneira Muito distorcida Ser o que chamam de método Mas o fato é que na prática Esse cara desempenha o papel Do quadro vetor ali Então esse cara aqui Em princípio É um campo Para que seja ficado Porque seria uma conexão Em que esses índices de baixo Que é o mi, lambda Beta Seria igual a gama, beta Lambda, mi Existe simetria Dos índices inferiores Porque eu estou descrevendo A gravitação Através de um campo Simetro Dos índices inferiores Mas nada impede Que eu descreva a gravitação Por pontos antissimétricos não Eu posso ter Isso aqui Para descrever a gravitação Só que na hora que eu vou fazer Um processo de quantização Uma coisa muito mais sofisticada Vamos entender porquê Agora Qual é O objetivo meu Aqui É tentar verificar Que se eu colocar o foto Para interagir com o grávito Eu posso ou não ter Geração de massa por foto Sim Independente de eu ter tido O termo de Tessaios talvez Ou independente de eu ter tido a mão Ter colocado a mão O termo de prótronos Se você faz isso E aí existem diferentes maneiras De você fazer A interação da gravitação Com o eletrofabetismo Uma maneira Os físicos dão um nome Ah faz um acoplamento mínimo Entre a gravitação E o eletrofabetismo Vamos tentar ver Isso é o Figgs O acoplamento mínimo Da gravitação Com o eletrofabetismo E quando eu faço as fotos E abro no pau as fotos Não gera massa nenhuma Por foto Com o acoplamento mínimo Se eu faço a interação Do foto Ou grave Com o via acoplamento mínimo Nenhuma geração de massa Por foto Não é realizada Mas Eu posso refazer todos os cálculos Considerando a possibilidade De eu fazer uma coisa Que chamam de Acoplamento mínimo E se eu fizer a mesma conta Considerando que eu tenho A possibilidade De fazer um acoplamento Da gravitação Um tipo de interação Que os físicos Chamam de Não mínimo Vamos ver Umas alternativas Pode ser que gere massa Por foto E se gerar massa Por foto Com o acoplamento Não mínimo Como ele não ficaria Para eu assistir As novelas Da Rede Globo Porque se o foto Tiver massa O alcance É limitado Porque o alcance Investe a massa Se eu tivesse um mundo No qual haver A geração de massa Dinâmica por foto Devido a interação Fóton-Gráviton Num acoplamento Tipo não mínimo A Rede Globo Emitia a imagem Um sinal Mas o foto Ia caminhar E decairia rapidamente Porque o alcance Eu investo a massa Eu não conseguiria Ver a imagem Chegando ao meu televisor Porque o sinal Não conseguiria chegar A minha antena Porque a massa É o inverso do alcance Quanto maior o alcance Quanto maior o alcance Quanto maior o alcance Quanto maior a massa Quando a massa é zero O alcance é infinito Que é o caso Do floto padrão Por que foi isso? Vem investigar isso agora Eu não sou especialista Com nada Na física Nada Diferente dos meus colegas Que são especialistas Dos seus despertivos campos Eu não sou especialista Nada Eu só tenho Paixão por física E matemática Quando eu vejo um problema Que me chama atenção Às vezes eu enveleto Essencialmente Eu sou um professor Mas eles vim encarar isso Exatamente pela moda Da física Porque a física Chega de moda A física é como qualquer Constituta que tem moda É como qualquer mulher Que tem moda Tem uma época Que a moda são os strings Então é string De cabarrado No arcaif Tem uma época Que é lucro contra o gráfico Então é artigo De lucro contra o gráfico Tudo condenado Tem uma época Que é termofilo Tainantes Então aparece tudo Quanto é termofilo Tainantes No artigo do arcaif E desaparece O pessoal que faz Graficação clássica E faz soluções De anti-intublishing No lapso graficacional De estela Usando relatividade geral Esse pessoal desaparece Som Aí agora a moda volta E a moda vai e volta Como qualquer Constituta normal É a física É Mas no balanço do mal Aí eu digo Porra Eu fiz esse troço Há 10 anos atrás Sei lá o que E eu vi que não existia Geração de massa É tão A moda é tão forte Com esse negócio De springfield E lucro contra o gráfico Que não se fala mais Da filha bastarda Que é a gravitação perturbativa E aí minha pergunta Ainda é possível Fazer alguma coisa Com a gravitação perturbativa Hoje em dia? Resposta É E muito Qual que é isso faz? Qual que é uma pessoa Não precisa de springfield O pessoal vai fazer O lucro contra o gráfico E o pior é que os grupos Não se comunicam Eu tive um prazer De conhecer a turma Que lidera o lucro contra o gráfico Pessoalmente Conversar Enfermizar Esse pessoal A tudinho É mais a técnica Que ela não vou ver Ele me esmou Esse pessoal Eu usei Esse pessoal Teve um prazer Obviamente O pessoal Da existência E o filho também Tive o maior privilégio De conhecer o líder mundial Na área Que é Eduardo Picno Em Paris Em O último Marcelo Grasmo Ele estava lá Do estudo Com o carreiro Né? Ela ficou Espanciada Fiz no momento E tem um Comunos mortais Que sou eu E outros Então ele está Fazendo coisas De ponto Gráfico ou não Vamos ver Isso aí então Vamos ver se gera Máximo ou não Agora Suponha que eu faça Uma interação Desse tipo aqui Em grave De uma foto Usando a complemento Não mínimo Vem a próxima pergunta Será que Se eu utilizar Um outro A complemento Não mínimo Eu consigo Gerar a massa Com foto? Sim ou não Pode ser que sim Pode ser que não Ou seja Eu teria que checar A infinidade De maneiras De fazer o Apocalhamento Da gravitação Com foto Calcular Todo o propagador Calcular Toda a tecnologia Para cada ordem Perturbativa Eu teria que checar Unitariedade Renormalizabilidade Localidade Causalidade E esperar Que a minha teoria Batesse com o experimento Esperar que algum Cretinho experimental Verificasse o sucesso Para o seu caso Está certo É verdade Que é raro Que é difícil Que é louco Mas não é que isso A minha segunda casa É o ímpar Eu estou acostumado A lidar com aqueles Caras lá do ímpar Que são caras pesados Se eu apresentar O resultado De que isso aqui Gera massa Com o apocalhamento Do tipo Não mínimo A primeira pergunta Que o cara vai fazer É Professor Caso você tem Algum teorema Que demonstre Que o apocalhamento Não mínimo Isso vai sempre Gera massa A resposta é Não Eu não tenho um teorema Mas eu tenho uma conjectura Não, mas a conjectura É uma conjectura Sim, mas deve Para ir Uma legadilha Que o ímpar É por uma conjectura Se deram para ele Pode ir dar para mim Eu faço uma conjectura Eu faço uma conjectura Eu tenho uma coleção Possível De apocalhamento Do tipo Não mínimo Faço uma conta Para cada um Vejo se eu tenho Um aço ou não E eu posso Me dar o chique Para a gente chorar Olha Sempre que eu fizer Com o apocalhamento Do domínio Também as minhas chances De ter geração de faça São grandes Mas se eu tenho um teorema Não Isso revete A uma outra questão Vamos atrás De um teorema Matemática Que garanta Que se eu tiver A complemento Não mínimo Entre a gravitação E o elétrico Entre a gravitação Eu vou sempre Gerar massa Por fora É um trabalho Interessante Porque o passo seguinte É eu considerar A possibilidade De ter a gravitação Descrita por campo Antissimétrico Hmini Igual a menos Hmini E quando eu vou Atrás de descrever A gravitação Com campo Antissimétrico Eu necessariamente Sou obrigado A considerar A parte Antissimétrica Dista aqui Minícita Eu sou obrigado A considerar A parte Antissimétrica Da conexão Da conexão Afim Que é Aquilo que vai Me conduzir A existência Dos céus Dentro da gravitação E a existência Na torção Então eu estaria Tendo A interação Fotográfica Com Talvez Se eu fizer Incluindo a torção Dentro da gravitação Bastando que Eu introduzo A parte De sinétrica Da conexão Afim E introduzir Toda aquela Formalidade De fio Baix Torção Antitorção Da administração Tudo que está Muito bem escrito Nos livros De relatividade Geral Com torção Bom, então vamos ver A possibilidade De eu ter Bom, aqui Eu vou ter Uma universidade Que é o UFRJ Mas é uma longa história Eu estou sendo Um personagem De uma novela Que está Se desenvolvendo Os capítulos Então o UFRJ De que é Aonde eu pertenço Mas eu estou Na universidade Da integração Latino-americana Com um visitante De 22 anos Então tem uma longa novela Se desenvolve Dentro de trás Como eu sou Poder De um dinossauro Eu Uso esse negócio Aqui Para as quais Porque eu Realmente Eu me sinto bem Bom Aqui a relatividade Geral Está aqui Um termo Do tipo Tchersaimos Mas não É Tchersaimos Porque eu preciso Ter um VMI Ali socado Pelo meio E aquele Tercebido Em quatro dimensões É um termo Que eu estou Chamando Tipo Tchersaimos Está em quatro dimensões Mas um VMI Que está ali socado Também está fazendo Com que haja Quebra da simetria De Lóris Explícita E o nome do seminário É um análise Da gravitação quântica Com a possibilidade De gerar massa Por fórum Com o termo VMI Alíquia Quebra da simetria De Lóris Tem gente Que acha isso Horroroso Mas eu relembro A todo o pessoal Que todas as Feorias de Grifitação quântica São construídas Para altas energias E em altas energias Da ordem De 10 a 19 G Espera-se Que haja Sim Que é Quebra da simetria De Lóris Isso é uma possibilidade Como em altas energias Não é possível Já que ninguém está lá Tudo é possível Você tem liberdade De explorar o que você quiser Porque como você não está lá Porque não vale tudo E relembro Que o livro De termo Filo dinâmico Do Ashok Das as ideias mais importantes E fundamentais Que foram livros São todas tiradas Com a quebra Da simetria de Lóris Todo estudo De termo Filo dinâmico Que está lá No livro Do Ashok Das é Sem a simetria De Lóris Então aqui Eu coloquei O artes De altas energias Em altas energias Eu não necessariamente Tenho simetria de Lóris Por isso que o pessoal Usa a teoria Não computativa Para descrever A creditação não computativa Em altas energias É uma possibilidade Maravilhosa Que quem leu o livro Do Alan Cunha Vê lá O quão belo está o trabalho Nele Para descrever a creditação Em altas energias Só que no livro dele Ele até agora Deu a resposta Só para QCD QED Relatividade especial E E a A A A A possibilidade De unificação Da QED Com o QCD Realmente A parte física Em espaço curva Ainda deixa Para desejar Quando ele aplica A teoria De computativa Para altas energias Ok Está aí o termo De gauge fix Porque essa Vagenda que está aí Esse L1 sobre I Do 70 É invagenda de gauge Está aqui o gauge A navegadora Com a luz Isso aí As três somas A linearização E a física Essa daí Eu acabei de falar Faz a equipação E vamos quantizar A equipação Por quanto é o nível Você vai quantizar A grafação Não interessa O fato é que o resultado É o mesmo Eu uso a técnica De ligação de operadores Claro Então vamos lá Meu objetivo É ver se gera Massa ou não Na verdade Eu indico Os passos Porque parte das compras Que eu fiz Eu não cheguei Ao final não Eu fui atrás de fazer Mas o cálculo Da geração Dos projetores É tão grande É tão enorme Que eu obtive Os projetores Mas eu não fui Inverter o operador Porque eu teria que Inverter os operadores Para a obtenção Do propagador Geralmente é bom Fazer um rei Porque fazer a mão É complicado Então os passos Que eu devo seguir São esses aqui Essa é a receita De o homem geral Cinectrias envolvidas Da construção da teoria Cinectrias por evidências Experimentais Com a varia de filóris Localidade Com a humanidade Com a humanidade Com a humanidade Unitariedade Com a humanidade Eu tenho um frisão Tem um fone Aí tem um fone É isso aqui? Não Não vejo É isso aqui não? Ok, deixa eu falar Veja bem Eu estou relaxando Eu estou relaxando A condição de covaria de filóris Aquela condição Na proposta minha Eu vou relaxar Pela presença Daquele vetor verde Está dentro da lagrangiana Estou relaxando Ok Veja bem Que aqui Esse negócio aqui Eu estou relaxando Na minha formulação O resto eu estou mantendo Isso aqui é ação quântica Isso é parece todo um livro Passa N igual a 0 N igual a 1 N igual a 2 N igual a 3 Você vai ter a ordem perturbativa Da expansão dos campos H portada elevada a 0 H portada elevada a 1 H portada elevada a 12 H portada elevada a 3 A N etc E a série perturbativa Cada teoria de campo Que você fizer Em cada ordem Dessa série perturbativa Você tem que testar As condições dele Unitariedade Renormalizabilidade Localidade Causalidade Etc E as vezes O teste que você faz Numa ordem dessa Contradiz o teste O mesmo teste que você faz Na ordem seguinte Por isso a dificuldade De fazer gravitação quântica Porque as vezes Você faz um teste E obtém que a teoria É renormalizável Por exemplo Em trilevel Em ordem 0 H portada Quando você vai fazer As vezes Você pode usar um loop A teoria Não é renormalizável Mas não é unitária Teores que a teoria É unitária Mas não é renormalizável Teores que a teoria Nem é unitária Nem é renormalizável E assim por diante E essa é uma das razões Que conduzem as pessoas A tentar derivá-las De ordem superior Para controlar esses problemas E é o que ocorre Com a gravitação Quando você vai Para a Stringfield Resolve um bocado De problema Mas destapa O santo Lá na loop Contra o grávis Perdão Resolve um bocado De problema Mas destapa santo Na loop Contra o grávis Que destapa santo Na própria Stringfield Que a loop Contra o grávis Tapa Mas a loop Contra o grávis Não vai resolver O problema Destapa santo Dentro da própria loop Contra o grávis Que Stringfield Cobre E a gravitação Pertumbativa Coitada Cumprindo Bastardo Vai caminhando Dando suas próprias Contribuições Humildes Mas foi o que gerou Todo esse acenal Paralélico Que está no momento Encaminhada Bom O cálculo Que eu tenho que fazer É isso aqui A sequência de cálculo Que tem que ser feita É essa Assim Essa sequência de cálculos Tem que ser feita Cálculo de geração De nossos corretores Porque quando eu for fazer Essa minha análise Dependendo do tipo de coisa Que eu tenho que ser De gravitação Eu tenho sempre que Pegar a minha lagrangiana Total Da turística Fazendo um fotocono Tentando analisar E eu tenho sempre que Transformar uma lagrangiana Dessa tipo aqui Com uma coisa do tipo Digamos Se for a gravitação Campo Operador Campo Eu sempre que eu sou Uma minha lagrangiana Original No nível linear Da gravitação De tal maneira que Se nesse operador aqui O operador Eu vou buscar o operador inverso De tal maneira que Se eu for na gravitação 1 Significa uma identidade No particular Porque eu vou gerar Dessa conta Eu vou gerar Operadores De projeção Operadores de projeção Onde esses operadores De projeção Da gravitação Na realidade Eles vão ser gerados Criados Através dos operadores De projeção Do próprio eletromagnetismo Ou seja Eu vou gerar Operadores de projeção Para a gravitação A partir dos operadores De projeção De uma teoria Eletromagnética Porque lá Eu gero Operadores de projeção Que são vetores O produto direto De vetores Dá tensores Então Se eu tiver Descrever a gravitação Com cantos Simétricos Eu vou ter 6 operadores de projeção Gerados Esse operador de projeção Eu vou projeitar As possibilidades De spin da gravitação Spin 2 Spin 1 Spin 0 Vou ter 6 projetores Possíveis Para projetar Spin da gravitação No final Eu vou ter que fazer Um malabarismo danado Utilizando uma sete Para eliminar Os spins escuros E sobrar somente Spin 2 Associado a esse cara Isso se eu tiver Com cantos Simétricos Se eu tiver Com cantos Simétricos Eu vou ter 10 projetores De spin 1 Porque a gravitação Vai ser descrita Por componentes Simétricos Isso vai me dar Uma matriz Com 16 componentes Que eu vou ter Que eliminar Várias componentes Utilizando várias coisas Utilizando simetrias Utilizando um método Utilizando um traço Utilizando uma relação De dualidade Utilizando uma certa Tecnicalidade Mas que no final Só com spin 2 Se for com spin Antisimétrico Vai ter 10 É o canal De proporções Em vez de 6 Né Cara, no final Eu vou ter Por exemplo Eu vou ter um propagador Assim Se for em 4 Digações Também Eu vou ter Um polo do propagador Um polo do 1 E combinações De etas E combinações De etas Por causa da minha situação Em finanças De etas Se eu tiver Um termo Como esse De etas Vai aparecer Um polo Bem aqui O mais engraçado É que Se eu tiver Uma gravitação Eu vou ter De etas Vai ter dois polos O polo De massa aguda Que deveria se propagar Não se propaga O polo Com esse Propagador De etas É o exemplo De polo Massivo Então a gravitação Quando eu apoco Um termo Desse tipo aqui Deixa de ser mediada Por um gráfico De massa nula Que é o que Sede esperado Porque a interação De todo alcance Para ser mediada Por um gráfico Massivo E aí É estranho Porque a gravitação Por um gráfico Massivo Ela tem Alcance limitado Então a gravitação Jamais teria Um alcance universal Como a gente conhece Mas eu continuo Sem saber A resposta Se a interação Do gráfico Resolver Trata Entre a gente Bom, tá aí Eu tenho que Na hora que eu adicionar Uma da gravitação Daquela original Que tinha Da transparecia inicial Eu vou gerar Uma porrada De projetores de estudo Um múltiplo Usualmente Esse cara aqui Sozinho Já tem seis Projetores de estudo Se fosse método Se fosse método Tem dez E eu vou ter que fazer Uma cavela multiplicativa Com seis operadores De estudo Eu tenho seis operadores A B C D E F 2 4 C Eu vou ter que Multiplicar isso aqui A vezes A A vezes B A vezes C A vezes B A vezes E A vezes F E depois eu vou ter que Multiplicar o contrário B vezes A B vezes C Eu vou ter que fazer Multiplicação pela direita E pela esquerda De todos os corredores Porque eu estou lidando De operadores Eu tenho que fazer Multiplicação pela direita E pela esquerda E gerar uma Daquela multiplicativa Para poder inverter Esse operador Porque eu vou ter que Escrever esse operador Com uma combinação linear Dos operadores de correção Esse técnico Eu tenho que escrever Com uma combinação linear De operadores de correção 100 operadores Para eu inverter Eu vou ter que escrever Também com uma combinação linear Dos 6 operadores Multiplicar um pelo outro Que eu vou ter que Que eu vou ter que Para que eu possa inverter O operador Isso é um trabalho brincão Porque na Na parede que eu tenho ali Porque ela está Grandeando com quebra Espície da ciletriz de Lorentz Eu vou ter Uma porrada de operadores De correção Que você não gerar Uma porrada Bom, calma A função de Green Tem a análise dos polos Eu tenho sempre Fazendo a análise dos polos E essa análise É complicada Geralmente essa análise É feita assim Ah, ele desliga sozinho? Falou Ele desliga sozinho? Outra Está ali no outro Está ali no outro Está aqui o meu propagador Está aqui a minha fonte Você pode imaginar Você pode imaginar que uma fonte É a Terra Ou a outra fonte É o Sol Entre as duas fontes Do teu teu propagador Você quer tomar A fonte de espalhamento Fonte de transição Aliás Historicamente é isso aí É comprar o propagador Com as correntes externas O teu propagador Vai ser um troço Que carrega um complexo Você vai tomar A parte do resíduo Da amplitude Que vai ser A amplitude Imaginária Usa o teor Do resíduo Toma a parte Imaginária Do resíduo Da amplitude Que vai ser real E vai fazer análise dos contos Se isso está positivo A partícula física O teu gráfico é físico real Se isso aqui é igual a zero O inviste partícula física Mediadora E coisa nenhuma Apesar de terem Um propagador Tens um propagador Que não propaga nada E finalmente Se isso é menor que zero Isso é um ghost Isso é um fantasma Não é o fantasma Que faz da época popó Claro Porque não é nenhuma partícula Que tem na data gengida Para manter a invalência global Na teoria É um bicho Que tem a ver Com o fato De você ter A possibilidade De estados quânticos Com norma negativa Então é um ghost É um ghost No caso geral Isso aqui é o que interessa Para mim O que interessa é isso aqui Portanto nosso modelo Será isso aqui A proposta será essa Será isso aqui Nosso modelo Será todo Construído Relaxando Somente o 22 Quer dizer Aí vai ser de longas O resto Tudo se mantém Os testes Eu tenho que fazer A cada ordem Ordem de H contado Ordem de H contado Ordem de H contado Lembrando que Eu fiz essa conta Com o apropriamento mínimo Não gerou massa Estou refazendo A conta Com o apropriamento Não mínimo Eu tenho os cálculos Quase todos prontos E certo Porque eu preciso Usar o meio E Tem problemas No diálogo Programa Que eu usei Para inverter Aqui os tipos De apropriamento Possíveis Que eu estou Considerando Aqui Em três dimensões Olha só Olha o apropriamento Possível Para a gravitação E o elétrico A gravitação Olha em quatro dimensões Aqui Esse é o apropriamento Aqui Olha em três dimensões Esse apropriamento E aqui É a expansão Do determinante A minha métrica Escondida E a ideia É eu calcular O propagador Do fóton O propagador Do grave E em seguida Fazer a expansão Do lagrangiano De tal maneira De ter três gamos De interação Quatro gamos De interação E aí Eu vou ter que calcular Pelos gráficos de Feynman Os respectivos Vértices Os propagadores E fazer a integração De loops Para ver se a integração De loops Gera ou não Um resultado Que dependa Dos parâmetros Iniciais Que estão Na minha lagrangiana Que é parâmetro Tipo massa Lembra massa Mas que não é massa Se eu tiver Uma integral Que vai me fornecer Uma dependência explícita Dos parâmetros Que aparecem Na lagrangiana inicial É porque eu teria Eu poderia estar tendo Um shift Do parâmetro inicial E aí eu estaria tendo Uma geração De massa Por foto Naquele tipo De interação Três campos De interação Eu tenho uma lagrangiana Com trivertes Quatro campos De interação Eu tenho uma lagrangiana Com quadrivertes Vamos ver a figura Para tornar melhor Para tentar tornar Mais clara a ideia Os gráficos Que eu estou interessados São esses aqui Um gráfico Com três campos Lá e vem foto Lá e vai grávito Lá e vem foto Lá e vem foto Lá e vai grávito Lá e vai grávito Lá e vem foto Com interação Com quatro campos Com vértices Três campos Com vértices Agora eu vou Atrás de buscar Quem são os vértices Qual é a cara Desses vértices Eu tenho que encontrar A cara desses vértices Em seguida Para eu encontrar A cara desses vértices Eu vou lá na lagrangiana E uso o somado Inversa dos campos Aqui o campo De gravitação Digamos em três dimensões O campo ali Em três dimensões Jogo dentro da lagrangiana E vou atrás de encontrar A cara dos vértices Porque eu vou ter que fazer Uma conta Que é uma integral Filha da mãe Vou encontrar os gráficos O quadro de vértices E os gráficos Que eu vou analisar São desse tipo aqui Lá e vem foto Entra foto Entra grávito Chega grávito Chega foto Qualquer linha Entre dois vértices É um propagador Então tem o propagador Do foto Propagador do grávito Isso aqui é um Tri-vértice Está aqui Tri-vértice Tri-tri Quadri-vértice Lá e vem um fóton Lá e vem um grávito Chega grávito Lá e vai um fóton Isso é um quadri-vértice Então todas as integrais Que eu vou ter que analisar São essas Ó O integral Vértice Propagador do grávito Propagador do fóton Está aqui ó Vértice Propagador do grávito Propagador do fóton Vértice Esse gráfico aqui Está aqui ó Quadri-vértice Propagador do grávito E só tem grávito Ó Grávito 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 Aqui nesse ponto Ó Está aqui o quadri-vértice Está aqui o vértice Que é nesse ponto aqui ó Vértice Vértice Propagador do grávito Agora qual é O propagador Eu vou tirar de onde No caso Daquela teoria inicial Que eu estou propondo Que é tipo Tia-Symus Mas que não é Tia-Symus É uma porra louca qualquer Tem uma queda De cemeter de Lórez Que está lá dentro Porque é porque eu estou tentando Estou fazendo isso experimental E em altas energias Vale tudo Eu estou fazendo um experimento Em altas energias E olha que eu não estou Com férmios Eu deveria considerar os férmios Porque os férmios Fazem parte da realidade Isso é quatro De novecentos ou três De novecentos Entendo as duas Três e quatro Sim, sim, sim Está em três Mas eu faço em três e quatro Só que em quatro dimensões Aquela ação sobrevive Porque ela Não é Tia-Symus Mas tampouco é Porque eu soquei O vetor lá dentro Para quebrar As metas de Lórez Por quê? Porque em altas energias Eu espero que haja Quebra de cimento de Lórez Por quê? Porque eu tenho alternativas Inclusive usar teoria Não computativa Para fazer quanto um gráfico Não computativa Com qual objetivo? Eu posso explorar O meu laboratório O professor é cosmólogo Eu posso fazer Uma cosmologia Não computativa Se você pega Se você pega Se você pega a gravitação Clássica de Einstein E faz uma cosmologia Clássica relativística Eu posso pegar A gravitação Não computativa E fazer uma cosmologia Não computativa A questão é Como é que eu vou interpretar Que eu sei Isso como um templo Dentro de uma geometria Não computativa Mas eu posso fazer Eu posso explorar O meu laboratório E ler as energias Do jeito que eu quiser O laboratório é meu Eu faço o que eu quero Bom Eu espero Que No que eu estou fazendo O ideal é ver Qual é o resultado Dessas integrais Que eu deveria estar Obtendo Eu fiz a conta Contou para o momento mínimo Eu deveria esperar Uma coisa desse tipo aqui Que o cálculo Deve dar integral de lucro Com três cantos E o cálculo De integral de lucro Com quatro cantos Seja em três dimensões Seja em quatro dimensões Me peça alguma coisa Que dependesse Do parâmetro N Ou de um parâmetro De massa Tipo Massa do foco Ou de um parâmetro Mi Que é esse parâmetro Que aparece aqui na O B aqui Mas está aqui o bicho Você pode botar o Ib aqui Para encher o saco Esse Mi aqui É o mesmo Mi Que está lá no leito Mas já tira Aquele Mi Que está no leito Mas já tira F2 Mas já F2 Mais um sobre Mi Epsilon A Derivada A Epsilon Campo de gauge Derivada Da 1 Campo de gauge Esse Mi aqui É o que gera Massa do floco Em três dimensões Esse Mi aqui Pode gerar massa Por foco Grave Em três dimensões Então Esse Mi aqui Eu esperaria Que ele aparecesse Com o integral De loop Seja feito Em três dimensões Seja feito Em quatro dimensões Mas só que é uma Lagrangeira Com o termo de Que a gente se depende De nós Esse aqui também No acoplamento Do tipo Mínimo Eu posso dizer Que não gera massa No acoplamento Mínimo Não gera massa No acoplamento Do tipo Não mínimo Eu ainda não tenho A resposta definitiva Mas pode ser Que haja Geração de massa E para cada tipo De acoplamento Não mínimo Você pode ter Ou não Geração de massa Razão pela qual Eu necessitaria Seguir um teorema Matemática Para garantir Em que condições Dependendo do acoplamento Não mínimo Você teria geração De massa Ou não Essa Por exemplo Só tem uma resposta Para o acoplamento Mínimo Para o acoplamento Não mínimo Depende Eu posso ter uma coleção Eu posso ter uma coleção De possibilidades De efetuar o acoplamento Não mínimo Da gravitação E pode ser Que alguns deles Gerem Pode ser Que alguns deles Não gerem Mas essa questão Continua em aberto Eu só não tenho A resposta final Até o presente momento Porque eu preciso Fazer um pequeno Programa do meio Para fazer isso Porque eu não vou Fazer isso na mão Porque como eu Na 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 Quando eu fui Mineralizar Lagrangiana Para obter Campo Operador Campo Os seis projetores Que eu tinha Que associado à gravitação Com a integração Com o pato Eu obtei pelo menos Mais oito Novos projetores Que tem que selecionar Os seis projetores Padrão da integração São 14 Eu queria que fazia um sistema De equações lineais Com 14 Operadores Multiplicar 14 operadores Pela direita E pela esquerda Porque o produto De operadores Tem problema De ordenamento Então A vezes B Com operadores É diferente de B vezes A Né Para obtenção Para resolver O sistema de equações Então Essa é O babado Agora A proposta Aqui era O que se pode fazer Com o ponto Um gráfico Pertubativo Ainda Aqui Eu estou com uma coisa Praticamente 100% Pronta Está faltando rodar Um programa E a resposta Que eu antecipo É Com o acoplamento Mínimo Não tem Geração de massa O resultado Dessa integrafia Não depende de Li De um parâmetro Que está lá na Lagrangiana inicial Não depende De um parâmetro De massa Que está lá na Lagrangiana Do potencial Porque se Houve uma Regração explícita Desses objetos Significava dizer Que a interação Fotográfica Está destitando O parâmetro inicial E estaria aparecendo Massa Para o foto Devido ao processo De interação Fotográfica Com o acoplamento Mínimo Isso não existe Agora Com o acoplamento Domínio 99 das minhas Estão prontas Resposta final Continua em aberto Mas eu posso dizer Que numa coleção De acoplamentos Domínios Existe sim A possibilidade De geração de massa Com o acoplamento Não mínimo E se eu fizer As contas Com um tipo Particular Eu posso obter Massa Se eu fizer As contas Com outro acoplamento Não mínimo Pode não aparecer Massa Afinal de contas Tem massa Ou não tem massa Depende O que você pode fazer É fazer a conta E verificar Nesse caso Tem massa Nesse caso Tem massa Nesse caso Tem algum Que eu atrope É isso É o que os meus Colegas do INP Perguntaram Quando eu discutir Isso com os colegas Lá do INP Porque tem colegas Do INP Fazendo Conta em grátis Por que pareça Alguns fazem strings Outros fazem Tercumação E algum ou outro Tem até conhecimento De outra oportunidade Né Bom A resposta Tem coragem Tá aí Aqui você encontra O resultado No que é feito Com o acoplamento Mínimo Né Nesse troço aqui Tá com o acoplamento Mínimo Eu sempre tive vontade De fazer com o acoplamento Não mínimo Mas eu sempre tive preguiça E aí Como eu queria Apontar pra vocês Eu tinha que justificar Minha vida que eu disse Porra Você pode fazer Com o acoplamento Depois de seçar O acoplamento O acoplamento Eu posso fazer Muitas coisas Por exemplo Uma das coisas É essa aí Né Esse é uma coisa Que se pode fazer De conto gráfico E por que O acoplamento É importante Seja por caminho For Seja por string Seja por O acoplamento Seja por A operação Percoativa Porque A oportunidade É quem vai Balizar Cosmologia Quântica Não existe Cosmologia Quântica Sem O acoplamento Por trás Quem vai Estudar Cosmologia Quântica Vai encontrar Grandes problemas Associados Com o fato De você ter lá Que a equação Fundamental Que rege A cosmologia Quântica É uma equação De Schrein Que na verdade É uma equação De Minha de OIT Que o operador Que está muito Traz lá É um Dos vínculos Que aparecem Nessa teoria Que é o Hamiltoniano Igual a zero Que transformasse A em operador E lá Na cosmologia Quando você vai Fazer o babado De resolver A equação De Minha de OIT Enquanto-se Um certo problema Os dois Do que o senhor A gente trabalha com isso Para eles Sabem melhor do que eu Que aparece o problema De ordenamento De operadores Aparece o problema De interpretação De Copenhague Aparece o problema Com o tempo Porque o tempo Não aparece lá Porque você está lidando Com funcionais Funcionais são Funções de função O tempo aparece Embutido dentro Uma função Não tem tempo Em tanto nenhum Como fazer a interpretação É a tal Do lado da função De outro universo Então não existe Cosmologia quântica Sem gravitação quântica Então entender Nem essas coisas aqui Seja com que femininos forem Ou por estrinho Ou por lucro Uma ideia Quando eu fiz a conta Anteriormente Do passado Olha o que eu usei Para você ter uma ideia Self-energia do foco Devido a gravidade Não tem batida É um grupo Olha só Eu usei o famoso O Tia Saibus Isso aqui é um termo Tia Saibus É um termo de interação Porque esse termo aqui Para ser completo Ele tem mais daqui Adiante um produto De três termos Que é o produto Das conexões ativos Gama, gama, gama Eu deixei a interação Fora e tratei O Tia Saibus livre Olha o Maxwell Tia Saibus aqui Olha aqui Como é que a gravitação Está copada Gravitação Gravitação Elecromagnetismo Olha aqui Olha o Tia Saibus Olha a linearização Olha a cara Da Lagrangiana Com três campos De interação Olha aqui Campo Um Campo Dois Campo Três Campo Um Dois Aqui Três Cada termo tem três campos Olha a interação De quatro campos Um, dois Três, quatro Sempre assim Olha Olha os seus tipos de gráfico Inverso e podiverso E novamente eu faço a integração de loop E vou ver se gera ou não massa Nesse caso ali A resposta é afirmativa Não gera massa Portanto você não tem gravitação Não tem um grávito Interagindo com o foco Gerando massa É impotas nenhuma Nesse modelo aí Com o comprometimento mínimo Mas com o comprometimento não mínimo A questão é completamente aberta O moral da história Os matemáticos têm razão Quando falam dos físicos Um teorema Se eu vou fazer o cálculo Gerou massa Em que condições eu tenho Sempre geração de massa Ou será que eu posso ter E não posso ter Em algumas condições Eu não preciso de teorema E quando eu apresentei isso Lá em São Paulo Eu apresentei lá Em Campos do Jordão E aí o colega meu Ainda bem que não tinha Nenhum matemático lá Para me exigir teorema Nenhum para me exigir O teorema Mas eu apresentei isso Num outro contexto Eu apresentei isso Postando a possibilidade De eu refazer essas contas aí Porque eu li no computativo Porque eu li no computativo Aí ficou quando alguém Me perguntou Poxa processão Mas o senhor não tem O teorema ali Não, mas eu tenho Uma conjetura Né E se der a medalha Por uma conjetura O homem ganhou Medalha a fio Por uma conjetura A conjetura dos invariantes Por que eu não posso Fazer uma simples conjetura E manter meu pensamento Posso Como que eu fiz Né Bom Você nunca vai ganhar medalha Porque o senhor deve Para ter 50 anos É de fato É verdade Mas mais tempo Que eu saí da fila Do Nobel Professor Eu não sou tão jovem Como o senhor Na época eu pensava Que eu tava na fila O senhor é jovem Ainda tá na fila Eu já saí há muito tempo Hoje eu sou um professor Demitido Na Universidade Federal Do Rio de Janeiro Um safadeza A novela minha É mais interessante Pra vocês Do que talvez isso Mas Eu vou Obviamente vencer A briga E Não tenho nenhuma esperança Que ganhar a novela Muito bem Que ganhar a fila Mas o meu privilégio É que eu convivo Com esse pessoal Que tem medalha a fila E medalha a fila Eu convivo E dá pra infernizar Né Dá pra infernizar Então o que eu tô fazendo Agora É me divertindo Hoje eu estudo físico Eu fico diversando Porque eu tenho Um compromisso Mais com o paper Com o maluco Eu tenho alunos Maravilhosos Eu só tenho dois Trabalhos de físico Que prestam Na verdade eu tenho 23 artigos publicados Somente Mas eu tenho dois Trabalhos de físico Que prestam E um são os dois Alunos que eu mandei Para os Estados Unidos Que são brilhantes Um tá em Raba De um outro Que tá na Sonda Da Califórnia Um tá trabalhando Com o Frank Roachek Com o Romain Jaquib E tudo mais Que é o Luiz Henrique Graves dos Santos 21 anos Foi pros Estados Unidos O outro é o Rodrigões Do Muniz Que foi professor da Califórnia Tá trabalhando Com outras pessoas Como o Clifford Johnson E as minhas escolas internacionais Que eu faço São os meus dois Dois trabalhos de físico E essencialmente Eu sou um professor demitido E agora eu tô escapando Lá na Unila Com a turma de matemática E hoje eu trouxe isso aqui Pra mostrar que ainda é possível Sim fazer quanto um gráfico Apesar das strings Apesar de um ponto gráfico Ainda é possível fazer Muita coisa Eu posso fazer Todas as contas aí Se eu considerar A partir de simétrica Da conexão a Q E introduzir os férios E devo introduzir os férios Por que não? Porque a gravitação De Einstein por exemplo Ela não contempla Faz nenhum canto nenhum Porque a relatividade geral Ela é isso aqui Gmini Igual um K Tmini Pronto Isso é Einstein Não tem mais nada A mentira na relatividade geral Agora esse cara aqui É sempre trazido de fora Esse cara aqui É sempre É sempre eletromagnetismo É sempre fluido perfeito É sempre fluido imperfeito Mas jamais os férios Não Por que? Férios com férios Como fono Você pode até colocar Não A cópula As ligações do dia Que é cópula Com essa Não Não Discordo se eu conseguir Vou tentar me explicar Tal como a relatividade geral Foi formulada Isso aqui Mais ainda A relatividade geral Foi formulada com isso aqui Não é isso tinha Foi isso aqui Agora na hora que resolver Você vai lutar a matéria Esse cara aqui Contempa Eletromagnetismo Contempa qualquer matéria Cozão aqui Tal se você considerar somente A parte simérica Da conexão afim Agora se o senhor Diz pra mim Ok Vamos introduzir os férmios Perfeito Eu posso fazer Mas o senhor muda radicalmente A natureza da relatividade geral Porque o senhor Porque o senhor vai ter que adicionar A parte Antissimérica Desse babado aqui Ao fazer isso O senhor vai ter que Introduzir Torção O senhor vai ter que Introduzir um pensão Momento de energia aqui Que é a parte Oriunda da torção O senhor vai ter que Mendar a dinâmica Da relatividade geral Da métrica Pra as fio-bais O senhor vai ter que Introduzir um sistema De coordenadas locais Tipo lóx O senhor saiu Completamente Da relatividade geral Essa não é A relatividade Mais Agora Eu concordo Com o senhor Deve sim Introduzir os férmios Sim Não Está tudo Socado aqui dentro É matéria Não Espera ainda Mas ao introduzir Os fós aqui dentro Que é o foco eletromagnetístico A teoria está intacta Está mantida Por uma qualificação E não está Como vai ser propós Agora Na hora que eu introduzo Os férmios O senhor mudou Completamente tudo A dinâmica Ele trouxeu torção Com torção A dinâmica foi mudada Para as fio-bais Tudo Foi mudado Agora Eu entendo Que devo sim Colocar A parte de cimento Assim E os férmios Porque afinal de contas Existem Nealtrinos no mundo É claro Existem elétrons no mundo É claro E mais do que isso O pessoal está dizendo Que existe Nealtrinos no Taquim O Incagoro Que é uma babaquice Uma semana depois De publicar Essa besteira Na rede Saiu três artigos Mostrando os erros Sistemáticos Que cometeram Eu estou com os artigos De Jalim Então é uma babaquice Agora Concordo com o senhor Os férmios Estão aqui Mas para isso Eu fico radicalmente Por vista de Einstein Radicalmente Né Porque a dinâmica Da relatividade geral É que você está Somente nisso aqui Relatividade geral Não tem mais nada Além disso aqui Métrica Deem-me a métrica Que eu lhe dou a matéria Deem-me a matéria Que eu lhe dou a métrica O que não é tão verdade Também Porque isso só é verdade Tem que não ser 60 Porque em 60 O item pai Produca um trabalho Que mostra aqui Uma variedade curva Uma variedade curva Pode ser escrito Com uma função De coordenadas Vezes uma variedade branca Então aquela besteira De dizer que o espaço É curvo Só é verdade Até 60 Porque depois Fica a critério do freguês Ou você faz sua física Num espaço curvo Ou você faz sua física Num espaço plano E quem desempenha O papel da ponte É a função das coordenadas Porque isso é Uma situação conforme E o senhor Que é cosmólogo Sabe que A métrica de Filipe Que é o Robert Sock Que descreve a cosmologia Padrão Ela é conforme a mente plana Portanto Ou eu faço a minha física Num espaço curvo E lá Eu tenho relatividade geral Equações de aes E se lá eu tenho relatividade geral Aqui eu tenho teoria Côrta de Campos Se lá eu tenho Equação de Campos Aqui eu tenho Equação de Olho Lagrange Se lá eu tenho Cuvatura de Rádio e Luz Aqui eu tenho Interação fotográfica B e gráficos de Feyeno Se lá eu tenho Uma partícula Descrevendo João Désica Sem linha curva Aqui eu tenho Uma partícula Descrevendo E a ré A física é equivalente O espaço é curvo Depende De qual lado você está De qual lado Dos pênios você está Depende Tá louco Ok Era isso Tem coisa pra fazer Assim quanto grave Desde que você não tenha preguiça Eu tenho preguiça Então eu faço Como se faz a passagem Pra mim aqui A motivação A motivação É que eu já tinha Feito Toda essa conta No passado Com o acoplamento Mínio Mas o senhor Ouviu como eu fiz O acoplamento Mínio lá A proposta É fazer exatamente Os mesmos cálculos Com o acoplamento Não mínimo Agora existem muitas maneiras De fazer um acoplamento Não mínimo Qual o senhor vai escolher Tem simbriões Eu fiz um acoplamento Mínimo Resposta Não gera massa Agora Refazemos um acoplamento Não mínimo Que tipo de acoplamento Não mínimo Tem uma coleção Escolha um Ou escolha o outro Pois olha Não Mas se não fosse escolha Eu teria um problema Eu estaria sendo produzido Por um teorema O teorema diria Só poderá ver Geração de massa Se somente Se a escolha Do acoplamento Não mínimo For tal Que carrega Derivada Segunda Ou de um campo Qualquer coisa desse tipo Teria um teorema Coisa desse tipo